E na praia, mas ele é feio, sabe que coisa é de passar a chiqueira, a mulher de volta Você tá aí, ela tá aqui, você bateu, ela cuidou Você tá aí, você bateu, ela cuidou Você tá aí, você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela me diz, eu bateu, ela cuidou Você tá aí, você bateu, ela cuidou Você bateu, ela cuidou, ela cuidou Você bateu, ela cuidou, ela cuidou Garota, quanto tempo te procuro, você me estressa Mas deixa de besteira te falar que o amor não presta Garota, eu te quero, tudo que eu mais quero Eu sou pra dieta de paraíso Você é a chave de tudo que eu preciso Esse amor agora é a segunda opção Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Você é a chave do meu coração 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.